O que é isso? Faz aí, faz aí. Que isso? Vai quebrar a cadeira. Que cadeira? É uma bexiga, velho. O cara tá sentado na bexiga. Parece uma cadeira, velho. Eu tô tentando tirar aqui o meu pop filter e põe em outro lugar. Tem que tirar meu pau aqui. Parece uma piroca. Caramba, eu apertei muito, mano. O pau? Não, é pop filter, pô. Ó a ranqueada, viu, amigos? Agora o bagulho tá louco. Vamos lá, vamos lá. Pessoal da gente. Eu perdi a força. Esse cara falou cagando, vocês perceberem? Ele falou com uma mistura de choro e alegria. Meu Deus, eu perdi. O que você sente quando você caga? Alegria e tristeza ao mesmo tempo. É hostage? Provavelmente os caras vão escolher cofre, mano. Ah, com certeza. Eu vou olhar lá embaixo, então. Meu, ela tá quente, velho. É, não é cofre não, mano. Não? Não é cofre não, não. Tá em cima. Não é. Não é cozinha, então é no último andar ou no escritório lá, velho. Ou na recepção. Recepção. Ah, tá. Recepção não é também, não. Não é segundo andar. Deve ser naquela salinha lá que dá pra quebrar. Ih, é lá embaixo, não é no coisa? Ih, já caiu um. Ah, moleque. É, eu acho. Vou continuar pro guinando na recepção. É, na recepção, na recepção. Tá, vamo lá. Refém à vista. Marquei. Meu Deus. Ih, tem um ali. Onde esteve? Marquei. Marquei. Nossa senhora na boca. Boa. Deixa eu pegar pixel do sniper aí, está? Pega aí. Ah, tá. Na janela. A porta tá fechada. Chief pro Chief. Estourar o quadrado aqui em cima do hostage aqui. Pera, a minha direita tá limpa? Tá. Eu creio que vai ter alguém aqui. Ali, ó. Ali, ó. Onde? Não vai ser. Cargado. Cargado. Peguei um cara de costas aqui. Cuidado, cuidado. Ó, tem um lá no fundo lá. Tô marcando. Tem um lá no fundo que eu tô marcando. Ó, ele pegou eu também. Saco. What? Cargado. Tem cara em cima? Não, ele tá embaixo. Eles tão fora, viu? Tão lá dentro do refém. Ó, eu tô marcando lá, sério. Tá lá ainda. Só esse dentro, eu acho. Tem um lado... Peraí, na vossa não, na vossa não. Tá atrás. Tá atrás da escravaninha. Boa, espera. Tem um fora. Tem um fora no corredor da esquerda. Puxa, puxa, puxa. Puxa o refém, corre. Ele tá aí, ó. Ele vai pelo buraco. Ele tá ali, ele tá ali. Olha as costas aí. Boa. A gente vai ganhar. É o Hulk último. Nice. Boa, ótimo. O cara dormiu. Tô bem. O cara xingando. O cara dormiu, meu Deus. Queria ver o que o maluco fez, velho. Ranqueadinha show. Vamos lá. Melhor ranqueada do Brasil, mano. E aí foi só fatiar, passar, fatiar, passar. Vai no cofre. Lógico. Ou no cofre ou na cozinha. Que é a que a gente terminou pro campeonato lá. E aí que eu peguei Castle? Bom, bom. Puta, ninguém foi de Hulk. Eu vou de Hulk, gente. Pera aí. Pera que o meu Hulk não tá pronto. De Castle. Foda. Mute é bom, né? Mas... De Castle. Vamos embora, hein? Ó, já dropei a mala aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Entra em qualquer coisa, gente. Opa, é verdade. Aqui é suado. Vou botar os Jäger aqui. Fecha aqui, fecha aqui. Gente, reforça, reforça aqui onde eu tô. Preciso de dois reforços, ó. Ô, eu vou ficar marotado aí. Não entendo. Os caras já chaves. Não quer ficar no assinamento? Não está. Tem que ficar lá na garagem, né? É, então. Ô, eu não f... É aqui, ó. Vem cá, vem cá. Volta aqui, volta aqui. Deixa aqui, ó. É aqui, ó. Pega a esquerda aqui. A portinha da esquerda. Ô, Nufax, fecha essa porta aqui daí, fazendo favor. Ó. Alguém vai fortalecer aqui, ó. É o que eu acabei de passar. Essa aí, essa aí, essa aí. É. Fecha essa aqui, ó. Os inimigos têm a localização do refém. Qual? Ó, eu tô olhando as câmeras, hein, gente. Ô, o Stolen. Esse aqui é da garagem? Da garagem, é. Estoura da câmera. Estoura aí a câmera da frente do banco. Deixa eu ver se tá causando confusão aqui. Ô, Stolen, fecha isso aqui, ó. Se você estiver perto. Não, você tá no lado de cima. Não, deixa quieto. Derrubei dois, derrubei dois, mano. Lá na gruta. Tá vindo tudo pela gruta, velho. Tudo esgoto? Esgoto? É, aham. Uhum. Não sei nem onde é. De onde sai isso? Volta refém. É, a esquerda do refém. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. É lá onde eu pedi pra você fechar o Nufax. Morou. Pior que o Dries deitou dois e a gente não vai conseguir aproveitar. Não é? Merda. Tem aqui um. Oh, Stolen. Ah. O carrinho me viu aqui. Sério, sério. Continua ir reto. Não, não, não. Sério. Continua ir reto. Você vai sair atrás deles. Tá fechado. Vai ter que estourar atirando já. Segura o F pra arrancar essa porra e daí chega atirando. O cara já me vira, mano. Ah, eles voltaram, mano. Não foram por aí, não. Mudou de lugar no Fax. Mudou de lugar. Hã? Se te vira, mudou de lugar. É, eles voltaram. Eles voltaram. Ah, não. Tem dentro. Eita porra. Ah, é que eles não abriram a porta, ô Stere. Eles estouraram a parede do ladinho ali. Onde estava aquele cara? Puta, como assim não vara grade, mano? Não vara. O Atif tem alguém aí? Aqui não. Não, tem não, tem não. Eles estão tudo lá na... Aí você tá mirando mesmo, Storen. Estou nessa sala. Eles estouraram de termite a parte do cofre. Uhum. Tem gente lá ou Storen? Storen, vai lá por dentro do cofre. Está quebrado. Está quebrado, está quebrado. Fechou, fechou. Estão ali, ó. Estão aqui. Estou ouvindo o patro. Eles já avançaram. Bosta. Preciso de ajuda aqui. Tem um deitado. Tem um deitado. Estou com o refém aqui. Sério, pode ir, sério. Mais um aí só. Eu atirei bastante. Esse estava lá na gruta. Esse aí. Aí mesmo. Ele está lá na sala de termite. Vai lá com o Nofax. Estou indo lá com o Nofax. Estou indo lá com o Nofax. Estou indo lá com o Nofax. Não vai pelo mesmo lado que ele está, não. Reis, vai por aí. Ou para a Chief. Ele está aí na esquerda. Dentro desse buraco. Ele está ali dentro. Está lá no canto. Está no canto lá. Não dá todo mundo a cara para ele, não, mano. Ele tem que avançar para pegar o refém. Um minuto ainda, calma. Eu vou dar uma volta nele, velho. Eu vou dar uma volta nele. Nofax. Morri. Ele está ali ainda. Eu botei para o refém. Está no buraco. Vai, senhor. Pode correr, mano. Ele já está avançado lá, velho. Não dá nada. Dá um tiro. Dá um tiro aí, o... O Chief. É a porta, a porta. A parede está estourada. Boa, boa. Esse que me matou. Uhum. Ah, jogamos bem, Chief. Foi bom, foi bom. A gente jogou horrores, né? Eu não sei como é que ele não te matou, mano. Eu acho que ele nem sabia que dava para vir alguém ali. Não, mas ele matou o Dalio. Matou? Matou. Matou. Puta, ainda dá para... Mano, vamos fazer 4x0 nos caras? Sério? Não dá para fazer, hein? É o jeito. Ah, o Chief. Você está pedindo com tanto carinho que eu vou até ter esse pedido aí. Então faz. Por favor, para mim. Apesar que eu pedi para o Stolen, porque ele está carregando. Ah, entendi. Está carregando? Quem está em primeiro aí, mano? Ah, mas isso não quer dizer nada, amigo. Não estou carregando nada. Puxa. Dá um ranking de habilidade aí, como não quer dizer nada. Não é não. Olha, faz todo sentido, mano. Em primeiro, só em segundo. Stolen em terceiro, você em quarto e não fax em quinto. Não faz todo sentido. Não faz sentido nenhum. Pera aí. Dá uma olhada no segundo andar. Aqui não é na cozinha. Eu vou olhar cofre. É o mesmo lugar, mano. É o mesmo lugar. Não, não. É o mesmo lugar deles, no caso. É. Ah, tá, Stelen. Não confunde a gente, Stelen. Tem gente marotona. Depois vocês me dão o troféu de melhor carrinho posicionado, tá? Cinco segundos pra encerrar. Está prendendo, está prendendo, está prendendo. Vou até marcar no teu carrinho, só para você ficar feliz. Ele foi. O carrinho banho ali também, mano. Tem um cara lá dentro. Tem... O Chabkan está lá dentro. Ai. Cuidado, Stelen, que a gente rochou por aí na outra e pegou um cara. Eles sabem que vai aparecer alguém aí. Tem um cara aqui, mano. Quebrei aqui o cara. Ai, caralho, Patith. Desculpa, cara. Aqui é assim. Escola ratão de marreta. Ih, Patith. Eu não renforçaram aqui, olha. Estoura aqui, olha. Estoura aqui, olha. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu não subi a escada aqui. Estoura aí, estoura aí, estoura aí. Eu acho que vou viver dentro dessa sala, velho. Não, eu tinha que instalar um pouquinho mais para a esquerda. Fica olhando aí, fica olhando aí, fica olhando aí. Fica olhando aí. Fala um pouquinho para a esquerda que vou pegar um cara que está lá atrás, Patith. Não, dentro da sala não tem. Dentro da sala não tem. Ah, tem uma parede quebrada aqui. Derrumbei ele, é doc, é doc, é doc. Tira a cabeça, Patith, tira a cabeça, Patith. Matei, 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 matei. Tem um aqui, olha. Marcando por vocês aqui, olha. Aqui dentro, aqui dentro, olha. Vem aqui, olha. Andando, andando, aqui dentro. Nossa, que lindo, mano. Caralho, olha o Sterling, só o Sterling morreu. É vergonha mesmo. Mano, eu gelei. Eu jurei que eu tinha matado o refém agora, mano. Um tiro pra cada um, hein. Não, achei que tinha sobrado um até pro refém. Tá jogando horrores. Agora eu acho que o rank tá um pouco mais justo, hein. Só queria dizer isso. Não caiu do nosso time, né? Caiu do outro. Ai, não volte de novo? Ah, vamos cofre, velho. Deu certo, foda-se. Dessa vez eu não vou nem de Jäger, não valeu a pena mesmo. Jäger. Jäger. Acho que essa foi uma boa ranqueada, hein, time. Tô feliz aí, tô orgulhoso. Parabéns aí a todos os envolvidos. Geral treinando, né? Geral treinando. Mais uma boa partida. Tem força no mesmo lugar lá, mano. Duvido que alguém mandou um se fodeu pra ele no check. Que pena, você errou. Calma aí. Eles vão vir pela gruta de novo, mano. Ah, com certeza. Só mais 10 segundos. Lucarismo de bem comprometida. Apostos. Preciso. Mas você precisa fechar, não, Casco. Não, fecha assim, fecha assim, fecha assim. Deixa assim, deixa assim. Eu vou olhar a câmera. Ó, passou um carrinho aí pra esse lado aí, ô, do... Eles tão do lado de fora de novo. Stolen, Stolen. Fica esperto aí que... Se eu pedir pra vocês só abrir a porta aí pra mim. Se eles roxarem aqui, eu vou correr por aí. Ó, uma coisa. Eles vão roxar aí, velho. Que eu não vi ninguém. É, eles já tão aqui, já. Já tão aqui, já. Onde? Na gruta. Ó lá, já abriram aqui. De novo? Abre pra mim, Stolen, abre pra mim, Stolen. Ah, vou abrir, vou abrir, vou abrir. Preparando o vinho, detonando carga! Puta que pariu, pega... Tá todo mundo aqui, mano. O cara me varou, não sei como, velho. O cara me varou. Não fica atrás da mesa, nem o cara tá varando. Batei, 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 batei. Filha da puta, como que... Como que eles sabiam que eu tava atrás da mesa, mano? Carrinho, tem um carrinho por aqui, Drizzy. Eita, cuzão. Na puta, marcou. Atirando no nofax ali. Nofax, tira a cara, tira a cara. Deixa eles avançarem, hein. Stolen, a porta pra ele você tá fechada, Stolen. Abre ela. Vou olhar as câmeras aqui, não tem nenhuma câmera... Nofax, na tua direita, Nofax. Na direita? É, aí. Não, Nofax, esquerda agora, Nofax. Era lá onde você tava mesmo, querido. Ah, pô. Só que na direita. Tem uma mirazinha ali. O Patif pegou, o Patif pegou. Tá fechada a porta ali de você, Nofax? Tá. Tá, tá. Se é um cara que joga um pouquinho melhor, me matava, mano. Musquei horrores. Nofax. Ele tá aqui. Ele tá aqui na salinha, Nofax. Nofax. Ai, me deitou. É, tá um inimigo. Nofax. 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 Aí, ó. Eu acho que esse ranking terminou bem justo, hein, Patif? Eu acho que dessa vez foi sim. Acho que dessa vez foi justo. Acho que foi o mais justo que já teve em Andrews aqui nesses jogos. Rank A da vitória perfeita, desculpa. Deixa o seu like, eu mereço. 15 mil likes nesse vídeo, adeus.